Fala pessoal, tudo bem com vocês? Patrick Azevedo aqui, esta é a sexta aula do curso QGIS Express aqui do canal Geotecnologias da Mineração. Nessa aula nós vamos trabalhar com simbologias, rótulos e organizações de pastas aqui no QGIS, deixar um pouco mais organizado o nosso ambiente aqui, perfeito? Então gente, na aula anterior a gente adicionou textos roloviais, estados, municípios, pontos de cidade, textos de drenagem, massa d'água e o processo da ANM. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estilizar o processo da ANM. Vou primeiro ajustar o nome aqui do processo, processo ANM, vou clicar duas vezes em cima dele e abrir aqui no caso a simbologia e vou pegar essa simbologia aqui rapidamente, vou colocar aqui que a poligonal eu quero ela vazada, eu quero ela sem cor de fundo, com preto, com a cor preta e vou colocar um rótulo nele cujo qual o rótulo vai representar o número do processo. Então vocês vão vir aqui em rótulos e aqui são a tabela de atributos de todas as informações do processo, nós temos o nome do cliente, substância, justamente aquilo que a gente pesquisou na aula anterior, só que eu quero o número do processo, certo? Não somente que apareça o nome do processo, eu quero que fique uma bordinha branca em volta do rótulo para dar um destaque. Então eu venho aqui em amortecedor e aperto essa funcionalidade aqui, desenhar buffer de texto. Aplico e dou ok. Então nós temos aqui o processo minerário, o número do processo dentro com rótula e a delimitação dos polígonos, perfeito? Bom, aqui em rodovia e trecho eu vou renomear ele e vou colocar rodoviário, certo? E vou dar um clique duplo aqui em cima também para vir em simbologia, vou vir aqui, vou colocar uma cor cinza, um pouco mais cinza para representar as estradas. Deixa eu dar um ok, deixa eu ver como é que ficou. Ficou um pouco apagado, deixa eu ver aqui, todos os símbolos, para ver se aparece alguma feição, você pode estar verificando se tem alguma feição de estrada. Nós temos aqui essa feição aqui, que é TupperWall, e eu vou adicionar um fundo amarelado nele aqui e vou diminuir um pouquinho aqui. Diminuir aqui também. E vou mandar aplicar. As estradas eu não vou adicionar rótulo não, para não confundir muito, tá? Eu vou deixá-la por enquanto sem rótulo. Mas se vocês virem aqui, ó, na informação e clicar em cima da estrada, deixar rodoviário aqui, né, selecionado, e aqui vocês vão ver, né, a local, a sigla, né, da rodovia. Então, vocês podem, por exemplo, clicar duas vezes, colocar o rótulo e falar que o rótulo individual vai ser equivalente à sigla. Tá? E a mesma coisa, eu sempre utilizo uma bordinha aqui. E, neste caso, eu quero que o nome rodovia, no caso, fique no centro, né, da rodovia, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou vir em posicionamento, eu quero que ele fique em cima da linha, eu desativo essa opção, e se ele tiver que ficar curvado, eu quero que ele siga a curvatura da feição. Então, somente isso que a gente vai fazer aqui, ó, como vocês podem ver, ó, ele tá seguindo meio que a curvatura, tá vendo, da estrada. Também vale a pena, também, vocês, de repente, verem que colocar aí. Eu, geralmente, não costumo colocar pra não confundir muito, mas fica bacana também vocês inserirem, certo? Aqui nós temos o estado, que é o limite estadual, vou colocar estado. Então, eu vou clicar duas vezes aqui em cima, na simbologia, o estado eu vou deixar ele sem fundo também, né, eu vou aumentar um pouco a espessura do estado, e vou colocar aqui, pro estado eu vou colocar um valor, é, meio que lilás, né, mas eu não vou colocar rótulo, porque pra não ficar o nome aparecendo. Então, vamos ver aqui como é que ficou, o estado tá desativado, já ficou uma borda aqui, deixa eu desativar a estrada. Eu tenho uma borda meio que em roxo aqui, tá? Mas vocês podem customizar do jeito que vocês acharem necessário aí a cor, tá? É, limite municipal, né, no caso eu vou colocar municípios, eu vou colocar ele também sem fundo, é, vou aumentar um pouco aqui, vou colocar um cinza, um pouco mais, mais escuro também, e aqui, ó, em linha, né, estilo de traço, eu vou colocar esse aqui de baixo, vou mandar aplicar, vou dar um ok, eu vou ativar ele, né, que ele tá apagado, deixa eu ver como é que ficou, ele ficou bem, é, bem confuso aqui com os processos, então eu vou mudar ele para uma cor mais, é, amarelada também, deixa eu ver aqui, ó, essa cor aqui, mais ou menos, opa, não é aqui em cima, né, aqui a imagem de fundo, seria aqui embaixo, vamos ver aqui, é isso aí, mando aplicar, desumir um pouco a linha, deixa eu ver como é que vai ficar, deixa eu colocar, digitar manualmente, opa, 2,3, isso aqui, e no rótulo sim, eu vou colocar um rótulo com o nome, né, do, com o nome do município, né, então já apareceu ali, deixa eu ver se eu pego uma cor também meio que amarelada, deixa eu ver como é que vai ficar, tá bom, é, isso gente, tá meio confuso aqui, né, mas se depois eu desativar o OpenStreetMaps, vai ficar mais fácil de entender, tá certo, né, vocês também podem colocar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em vermelho, né, que eu acho que vai ficar mais, mais destacado, eu acho que não tem nenhuma outra feição que possa utilizar o vermelho, então vamos colocar o vermelho aqui, ó, vem aqui, e prontinho, então aqui eu coloquei a cor da linha, e aqui eu coloco a cor de fundo, então ok, ok, e prontinho, acho que ficou bem mais representativo, é, limite, aqui no caso são os locais de cidade, eu vou colocar aqui cidade, cidades, né, o pontinho vermelho aqui, eu acho que tá bem representativo, né, então eu vou manter ele, só vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui, vou colocar um rótulo, e o rótulo vai ter também o nome, o nome, e no texto aqui eu vou mudar a cor para vermelho, né, ou melhor, vamos colocar lilás, né, um roxo aqui, por conta do, da divisa, né, do, de município, senão vai ficar meio confuso, no caso aqui, né, no ponto eu vou clicar aqui em cima, e vou colocar o lilás aqui, roxo, né, agora eu aplico, dou um ok, vamos ver aqui como é que ficou os textos das cidades, eu tenho as cidades aqui, mas, esse ponto é mais uma questão de localização, de onde que tá a sede municipal, tá, gente, vocês não precisam de deixar ativo, pode deixar somente a delimitação do município, certo, aqui embaixo, em trecho de drenagem, eu vou colocar aqui, é, drenagem, ou córregos também, né, curso hídrico também, vocês podem colocar o termo curso hídrico, e como sempre ele é azul, né, então o azul praticamente fica reservado aí, para, os dados aí de, de, hídrico, né, de coisas hídricas, né, cursos hídricos e tudo mais, é, eu selecionei essa cor aqui, eu vou até adicionar ela aqui na minha tabela, porque se eu precisar agora, eu vou precisar no rótulo aqui, vou colocar o nome, tá no nome já, né, e aqui eu já tenho como selecionar aqui embaixo, dou ok, e ele vai seguir o mesmo parâmetro das estradas, eu quero que, é, no posicionamento aqui, eu quero que o texto fique em cima da linha, esse aqui eu desativo, e eu quero que o nome do texto, siga a curvatura da linha, então eu aplico, dou um ok, e agora tudo que tiver o nome do, município, do córrego, né, ele vai seguir a curvatura, a única coisa que eu esqueci aqui, é de colocar o amortecedor, que isso é uma borda, a bordinha branca, né, então eu vou clicar duas vezes, vou vir aqui no amortecedor, ativo, aplico, dou um ok, e agora fica bem mais representativo aqui o nome, dos córregos, certo, e no caso, a massa d'água, né, a massa, d'água, ela vai ter a mesma cor também, do curso hídrico, tá, então eu vim aqui, o cor de fundo, vou colocar o curso hídrico, e eu vou tirar, a linha de borda, né, a borda dele, no rótulo, eu também vou pedir para colocar o nome, vou ativar o amortecedor, o texto, vou mudar a cor, e vou colocar a cor, né, com a mesma do córreg, a mesma cor, né, do, que a gente está utilizando, porém, não vou ativar o posicionamento, porque eu quero que o nome apareça no meio, no meio mesmo do, do, é feição, igual está aqui, aparece direto aqui no meio, certo, a camada Brasil aqui eu posso deletar, porque eu não quero trabalhar com ela, e agora, para finalizar, nós vamos organizar em pastas isso, né, por tema, como se eu estivesse criando agora a minha categoria, certo, então eu vou colocar aqui, a NM, que são os processos da NM, agora eu vou clicar aqui de novo, vou criar um outro grupo, vou colocar, é, divisas, que no caso, representa municípios e estados, eu clico, seguro com o control, clico, seguro e arrasto, e jogo aqui dentro de divisas, vou vir aqui em, de novo em grupo, vou colocar aqui, hidrografias, hidrografia, na hidrografia, eu tenho drenagem, seguro o control, aperto na massa d'água, e arrasto para hidrografia, aqui em cima ainda está faltando o que? locais, eu vou colocar o nome de locais, que no caso, seria os pontos aqui de cidade, e a feição de ponto, eu quero que ela fique aqui para cima, opa, não aqui em cima, eu quero que ela fique aqui, opa, vou pegar aqui o processo, o processo eu quero que ele fique por cima de tudo, e para finalizar, vou colocar aqui, vou colocar aqui, rodovias, rodovias, e vou colocar aqui em cima, e aqui no caso rodoviário, eu vou colocar estradas, aí eu movo ele aqui para dentro, o open street map eu jogo lá para baixo, que ele vai ser o mapa de fundo praticamente, e a NM eu jogo lá para cima, certo? locais também, eu jogo aqui para cima, tem que tentar arrastar ele, para um jeito que ele fique, não fique dentro da pasta, arrastei para cima, deixa eu arrastar aqui para cima, e prontinho gente, então aqui eu tenho o meu mapa, vou desativar aqui o open street maps, e agora eu tenho um mapa vetorial de todos os elementos aqui que eu queria mapear, elementos da BC 250, também carregados aqui, já fica bem mais estiloso, está vendo aqui gente, e organizado também, praticamente eu criei categorias aqui, eu fui criando categorias, e para finalizar agora, fazer algo que a gente não fez até o presente momento, que é o que? salvar o projeto, a gente não pode deixar de salvar o projeto, então eu vim aqui, base de dados, não, clientes, codelco, e vou colocar aqui, planta de situação, ou colocar mapa, mapa codelco, não pode ter caracteres, eu coloco underline aqui, e vou dar um salvar, então, nesse momento gente, a gente encerra por aqui, e eu volto na próxima aula aí, com mais algumas novidades, perfeito? até a próxima galera!